Agora eu vou mostrar a vocês a Multi V5 Para quem nunca teve a oportunidade de ver essa máquina por dentro Vou mostrar ela para vocês, ela é aberta E mostrar as principais características dessa máquina Então está aqui, aqui atrás, a Multi V5 Então, ela tem várias capacidades E a gente pode fazer agrupamento até de 4 condensadoras dessas Então, uma das características dela Ela está mais compacta Devido ao condensador sem toda a extremidade do gabinete Então você conseguiu uma máquina menor, mesmo com maior capacidade O peso é menor também Melhorou a eficiência, ela está uma máquina mais eficiente Mais leve, mais compacta A hélice, repara o desenho da hélice Parece com a barbatã da baleia Olha para você ver aqui Então, assim, todo esse design Toda essa tecnologia É para melhorar a eficiência dos ventiladores Então, outra coisa, outro detalhe É esses três tubos saindo da condensadora Nesse modelo, todas as Multi V5 Ela pode ser utilizada tanto para aquecimento Quanto para resfriamento, ou seja, resfriação Ao mesmo tempo Então, assim, se você quiser resfriar um ambiente E o outro ambiente aquecer Ela te dá essa possibilidade Porém, tem que usar um outro acessório A caixa Então, a Multi V5, essa versão Você não tem como comprar ela só para resfriar a ação Só para resfriados E outra só para aquecimento Então, todas elas vêm com esses três tubos Ela vem com a camada de proteção Na serpentina, todas elas Todas as versões Antes eu pedia separado Esse modelo não Então, assim Vou mostrar de pertinho para vocês Tem as voltas reversoras Instalada nela Tem as voltas bypass Só a visão geral da máquina Então, é uma oportunidade para quem nunca viu esse equipamento por dentro Está aqui algumas características desse equipamento Então, ela monitora a parte externa Tem um sensor duplo É outro diferencial da Multi V5 Um sensor de temperatura e outro de umidade De acordo com a variação da temperatura e a umidade relativa do ambiente externo Ela vai se mudar o funcionamento do equipamento Para adaptar essas condições do ambiente externo Então, está aqui a Multi V5 Espero que tenham gostado aí do vídeo É mais uma tecnologia da LG E top Espero que tenham gostado Valeu!